E voltamos com o programa Na Boca do Povo Mexidinho. Se você quiser fazer, André, o programa é nosso, pode mandar e-mail, whatsapp, pode mandar mensagem, mandar vídeo, mandar o que você quiser. Pode, nossos endereços estão passando aí na tela toda hora, pode ligar para a gente aqui, dentro do possível, pode sugerir reportagem para o programa do Carraro, para o nosso jornalismo, entrevista por Edilson, pode sugerir reportagem para o programa de esporte, aqui é a Casa do Povo, tá certo? Na Boca do Povo é a Casa do Povo. Sempre, né? Sempre em dia com a notícia, né? Por que vocês dois estão assim, todos os dois? Lá no programa vocês estavam quase pegando o outro, aqui vocês estão tudo assim, tudo... Não dá para vocês ficarem assim, normal, não? Não parece que estão um fitinho frio? Isso é um frio muito legal, não dá o ar condicionado? O André realmente tem esse hábito, sabe, de me acompanhar. Lá no programa de esporte, agora, eu não posso falar mais cedo, o que eu vou pensar em falar lá não, senão eles vão falar na minha frente. Ele e o Léo Baião, eles pegam carona na minha fala, né, mais cedo. Não, vocês colocaram aquela menininha com a terninha no programa dele? Ainda não, nós estamos aguardando, né, Léo? A rodada, a rodada, é. Vai ter uma rodada domingo, aí a gente tem certeza que vai nascer. O Flamengo joga com quem domingo? O Flamengo joga com o Curitiba, lá, disputando quem vai para a lanterna. Não, Léo, já foi para a lanterna. Bom, gente... Aguarde, Léo Baião. É o seguinte, nós aqui no programa do Carraro, no programa Boca do Povo, no Edilson, enfim, no esporte, qualquer um programa nosso aqui, nós temos um hábito de falar aquilo que a gente imagina que seja a verdade. Nós não somos donos dessa verdade, não queremos ser e nem temos pretensão de ser donos da verdade. Mas existem algumas coisas em Caratinga que precisam ser rebatidas com firmeza e, felizmente, tem a TV Semana que faz isso como ninguém faz. Até porque tem algumas pessoas em Caratinga que dizem que fazem comunicação, mas só fazem do jeito deles e o povo, com certeza, não agrada muito. E a gente, felizmente, graças a Deus, o pessoal entende que nós estamos aqui para servir esse mesmo povo. Recentemente, nós fizemos um debate, Jorge, em testemunha disso, o Edilson também testemunha disso, que faz sempre o programa comigo aqui, na bancada, que nós falamos de intelectuais, de festival de canção. E algumas pessoas foram para o Facebook de forma maldosa, dizendo que nós éramos contra os intelectuais, que ser intelectual não é pecado e que é uma baboseira danada. Nós nunca fomos contra o intelectual, nós nunca fomos contra a festa, até porque eu fiz grandes festas, não poderia ser contra a festa. Eu, quando, às vezes, eu comento que a prefeitura, às vezes, não prioriza certas coisas da prefeitura, é porque a gente sabe que a prefeitura de Caratinga, como as prefeituras do interior, todas são com dificuldades financeiras. Todas. Se você pegar o RPM, Jorge, do dia 10, André, se vocês acompanhassem, como eu acompanho, como Edilson acompanha, dia 10 vem 1 milhão e seiscentos e poucos mil reais, prefeito de Caratinga. Foram descontando, Fundeb, dinheiro do INSS, não sei o quê, não sei o quê, não sobrou um centavo. Um centavo. E, provavelmente, dia 20, quando vier a segunda parcela do RPM, ainda tem desconto para ser feito. Ou seja, não sobrou um centavo do RPM, que é uma das maiores arrecadações da prefeitura. Não é a maior, mas é uma das maiores. Então, a gente fica imaginando o seguinte. A gente está aqui na televisão, o Jorginho é testemunha disso, o André também é testemunha disso agora, está começando a passar por isso, porque a gente, às vezes, não tem nem um pouquinho de privacidade, porque as pessoas chegam perto da gente e a gente faz isso com o maior prazer. Pode continuar chegando, que não tem problema. Está raro, está acontecendo isso. Está raro, está acontecendo aquilo. Agora mesmo me ligou um, ó, a menina saiu operada lá no hospital, o doutor Tomei ia fazer a operação, não deixaram o doutor Tomei entrar, dizendo que ele não faz parte do quadro de médico do hospital. Já vou mandar apurar. Quer dizer, ah, o corrimão ali da travessa do ABC Hotel, está quebrado, a crença quase caiu. Está raro, está faltando remédio, não sei aonde. E aí, você pega os arnais da cidade, principalmente os dessa semana, vem lá, escrito na primeira página de manchete, a pedido da população, a prefeitura vai realizar o festival da canção. Aí eu perguntei, mas que população é essa cara pálida? Por que a gente vai lá, a Baião está fazendo essa matéria já. A gente vai lá na periferia, lá na Guarguia, Santa Cruz, lá no Hospital Santo Antônio, no Aparecido, o pessoal está reclamando que está faltando remédio, de uso contínuo, está faltando médico, está faltando obra. E aí, o festival da canção passou a ser prioridade. E qual a população que é que está querendo isso? A população de meia dúzia intelectual, aqueles que eu falo que é meia dúzia intelectual de meia tichela, porque tem intelectual de bem, na canadinha e de boa procedência. Porque você pega o Mons. Raul, você pega o Dr. Eugênio Maria, Marileno Cudinho, o Marcos Pós, que já morreu, e tem outras aí, né? Tem a Dona Dora, tem o Dr. Rui, vários advogados, médicos, que são de primeiros tipos, que são pessoas que a gente tem maior apreço. Aposto que eles não estão nem preocupados com isso. E o pessoal da periferia, muito menos. Então, prioriza as obras, prioriza a saúde, prioriza a educação, e, em vez de procurar, quando tiver dinheiro sobrando, não é assim que a gente faz? Eu só posso fazer uma festa na minha casa quando eu tiver um dinheirinho sobrando, enquanto eu não pagar a conta de luz, não pagar a conta de água, não pagar o supermercado, não pagar meus funcionários, eu não posso sair fazendo festa. Eu vou fazer festa e deixar os funcionários receber? Eu vou fazer festa e deixar a minha data vazia? Não pode, né, Jorginho? É isso. A questão toda não é ser contra nada, né, Carrara? É o momento. Hoje nós estamos vivendo um momento aí, com um hospital em situação... Difícil. Difícil. A casa de saúde, que, né, o porquê, a gente não sabe, rompeu um atendimento do SUS. Nós temos uma incompatibilidade hoje, né, de alguns médicos com o hospital, certo? Está sendo até apurado esse caso, especificamente, do Dr. Mert. Então, na verdade, é o que você falou, é só complementar. Eu posso fazer uma boa festa na minha casa, desde que eu esteja em dia com as outras obrigações, né? Se está faltando remédio, se está faltando tampar o buraco das ruas, se está faltando os muros de contenções, não sabemos, as chuvas estão chegando e não sabemos se essas bocas de lobos estão sendo cuidadas para depois não trazer o transporte. Você pega lá, a rua e a rua estão reclamando, tem mais de oito anos e a prefeitura fala que é prioridade. Mas a prioridade não é fazer o festival da canção, não gasta menos de cem mil reais para fazer esse festival da canção. Aí, a rua Augusto de Moraes está quanto tempo está caída? Também ninguém faz ela. Aí você chega lá no Monte Livre, o pessoal está reclamando que está andando na poeira daqui uns dias, vai andar no barro. Você vai no barro do sol, tem reclamando que tem buraco para todo lado. E aí, me liga uma senhora que está indo para os postos de saúde, não tem remédio de uso contínuo. Me liga uma outra, diz que o cara no pano não está sendo atendido, então, 48 horas nem o soro dela para uma pessoa. Então, isso é... Que prioridade é essa? O poste está em tempo de cair lá na casa da dona... É... Dona Madone da Consolação, lá na rua João Tioca. É... E cai que não cai o poste. O pessoal lá do bairro Esperança reclamando que a iluminação está ruim e que está... Quando chove, a água que passa pelo cemitério traz o estupido da rua. Traz a alçada humana e invade a rua. Então, quer dizer, a gente não pode esperar que a gente resolva tudo de uma maneira, de uma bi só. Mas, às vezes, pelo menos a saúde, seria tão bom, né? Para essas pessoas que querem ter necessidade de remédio. Que é o principal hoje no Brasil, não só dentro do Brasil, mas no Brasil hoje é a saúde. Infelizmente, dizem, dizem, dizem os entendidos que governar é priorizar. Se é assim, prefeito Marco Antônio, meu filho, reúna a sua equipe, faça a festa sim. Não sou contra fazer. Quero que faça a festa toda semana. Mas, deixe os postos de saúde também abastecidos de remédio, com os médicos atendendo. Faça as obras prioritárias que a população tanto pede. Aí ainda vão ter uma cidade boa para todo mundo. Com certeza. Aí a festa é até mais gostosa. Fica mais atrativo, né? A coisa tem que ser assim, né, Garra? É, muito bem. Jorginho, a gente está falando de coisa de caratinga. Na última semana, uma semana dos pais, nós já falamos isso aqui no programa, eu e o Edilson já comentamos isso aqui, mas como você está mais à parte, participou mais perto, você foi lá também fazer uma comprinha lá na feira, você foi lá comprar na feira lá, comprou alguma coisa lá na feirinha lá da Passa Estação? O preço estava bom. Estava bom, né? Estava bom. Aí é o seguinte, está uma chiadeira danada, os comerciantes pê da vida, só que eu acho que eles estão dando muita, estão valorizando demais essa feira. Fica parecendo que essa feira vende muito mais barato que eles mesmos. Eles ficam tão incomodados. Segunda coisa que eu acho é o seguinte, existe erro na prefeitura? Existe. Alguma coisa saiu errada e que alguém está tentando encobrir porque até a iluminação para as barracas lá foi tirada dos prédios da prefeitura e dos bombeiros ali, segundo eu fiquei sabendo. ninguém ia dar e salvará sem que ninguém soubesse e tudo mais. Tudo bem, passou, está passado. Mas, pessoal, da Associação Comercial e do CDL, comecem a pensar, também os grandes comerciantes que estão cheirando mais, em fazer boas promoções nos seus comercios quando chegavam que dos namorados, das mães, que do Natal, Ano Novo, Carnaval, nas datas mais comemorativas que as pessoas estão mais dispostas a gastar, e dos pais, e das mães, por aí. Quando chegar mais ou menos nessa época, reúna aí os grandes comerciantes, os pequenos comerciantes, faça um grande feirão lá na Praça da Estação e faça uma grande mídia, pode assinar aqui no Carravo, tem problema não que nós estamos na Notícia, pode anunciar aqui na TV Semana, no Jornal Semana e vamos fazer uma grande promoção, um grande crema de estoque do comércio de caratim. Quando chegar, por exemplo, no Natal, vamos enfeitar essas ruas para as pessoas se motivarem para comprar. Não fique colocando uma lampinha desse tamanzinho e um adesivozinho? Aí não dá, ué. Vocês não querem meter uma no bolso também, tem que fazer uma zoeira, meu filho, tem que fazer esquema e parar de chorar, ué. Para de reclamar o leite derramado, tocar para a vida para frente. A grande verdade é essa, né, cara? Você tem que fazer com que crie-se aquele clima, né, de como cria-se o clima natalino, o clima das mães, dos pais, dos namorados, fazer o clima da Copa do Mundo e agora? Fazer, criar esse clima e envolver a comunidade, porque pode colocar aí dez feiras do Braz, feiras do São Joaquim, de tudo, que criando aquele clima no comércio, o comércio fazendo as promoções, pode ter certeza que esse tipo de evento não vai dar certo em Caratinga, esses que vêm de fora. E outra coisa vai, mostrem que a mercadoria que vocês vendem é de boa procedência e de qualidade superior. Mostrem que vocês geram emprego, que vocês geram renda, que vocês geram imposto para o município, que isso também conta muito, que o município sem o dinheiro do comércio também não conseguiria manter a saúde e a educação funcionando. Então mostrem tudo isso, mais as promoções que vai dar certo. Você é convenciante, sabe disso, pode falar. Você me fez lembrar daquela época que os comerciantes se uniam, enfeitavam a rua, o Lega Marcial, o Direito Valadares, então se reuniram, dividiram todo o enfeite de Natal para todos os comerciantes enfeitavam. Faziam até com esses cometas de... Halle, Estrela. Não, faz um projeto bonito, fica bacana, fica bonito. Começa a juntar o dinheiro agora, chama a Prefeitura, chama a Associação Comercial, o CDL, junto aos comerciantes. Começa a fazer um grande projeto a fazer um Natal cheio de luz em Caratinha. Porque, segundo os entendidos em economia, o país vai passar por momentos muito difíceis nesse final de ano. A economia está em baixa, a indústria vendendo cada vez menos, o comércio vendendo cada vez menos, a Caratinha já está sobrando imóvel à vontade. A coisa está ficando feia, gente, então tem que começar a... Dizem os chineses, que o melhor momento para ganhar dinheiro é o momento da crise. Eles sabem fazer isso, como era um país fechadinho, hoje está aberto para a economia, mas vendem tudo. Aqui em Caratinha tem loja especializada em vender mercadoria da China e por aí vai. Os caras sabem tirar proveito da situação, também façam a mesma coisa. Eu passeando lá pela feirinha do Brás, eu fui lá, passeiei lá, tudo, na verdade, eu vi um representante, não sei o nome, eu sou o parceiro, e uma senhora que não é nem de Caratinha que estava lá fazendo compras, sacoleira perguntou, vocês voltam o mês que vem? Porque ela queria projetar as compras dela, né? Eu falei, não, para o mês que vem não tem nada a programar, não, mas nós estamos programando uma coisa muito especial para o final de ano, para o Natal, nós estamos querendo voltar, nós vamos programar uma coisa bem melhor do que essa que a gente está fazendo aqui hoje. Então vamos aguardar. Então antes que eles façam, vamos fazer os novos. Como é que está nosso tempo aí, menino? Vocês estão dormindo aí? Depois vocês falam que está aqui, eu paro aqui ou não paro? Para ou não paro? agora posso parar, olha lá. Tem muito tempo para nós. Ainda tem esse tempo ainda? Nossa senhora, então podemos falar até amanhã. Joaquim, é, falassem muito os economistas que o país já está em recessão e que após as eleições, vamos ver os reajustes de combustíveis, de energia elétrica. Aliás, a energia elétrica está começando a ter já, porque não estão aguentando nem segurar. E também de gás, de cozinha. E atrás, se aumentar o combustível, aí aumenta o frete, aumenta o arroz, aumenta o feijão e aumenta tudo. As coisas vão, a inflação vai disparar ainda mais. A gente fica imaginando o porquê que os políticos não têm responsabilidade de fazer a coisa antes da eleição. fica enganando o povo e não aumenta nada. Quando chega depois da eleição, dispara aumentar tudo, aí ninguém aguenta. O salário que já é pequeno fica menor ainda. A inflação engorda que a inflação é perversa para todo mundo, mas para o mais pobre ela é pior ainda. Porque o poder de compra do pequeno fica menor ainda que já é. Então, a gente fica imaginando que com essa falta de perna que está por aí, nós estamos uma fufura no segundo semelhante do último, ou trimestre do ano. Essa coisa de recessão, Carraro, isso me entristece muito porque eu sou pobre. O pobre é que paga o pato nesses momentos de recessão. Então, vamos torcer, que crie-se uma coisa nova para que o ano que vem dê uma sacudida e não deixe que isso aconteça, não. Porque o pobre é o que paga mesmo. A gente vai para o mercado hoje e faz uma comprinha desse tamanzinho, 100 reais, as coisas estão ficando difíceis. Entendeu? Bom, a coisa é tão difícil, gente. A campanha eleitoral oficialmente começou dia 6 de julho, oficialmente. Aí os políticos, não, nós vamos segurar um pouquinho que tem a Copa do Mundo, não concorrer com a Copa. E é verdade, concorrer com a Copa era ruim, dentro do Brasil estava uma euforia, né? E concorrer com a Copa ninguém estava nem aí para a política. Aí perdeu lá para a Alemanha de 7, né? Ui, isso é louco. né, ele deu de 5 agora as mulheres, né? As mulheres estão fazendo mais vantagem que os homens, perdeu só de 5. Aí, a campanha ia ser depois. Aí, o que eu estou vendo, aí vocês estão vendo em Garatinga, aí na região, não tem campanha. Aí diz que a campanha ia ser 60 dias. Aí agora já falaram que é só 45 dias. Só que os 45 dias já está faltando, só está faltando 40 e poucos dias para a campanha, 46, 47 dias por dia da eleição. Aí, também não, a campanha não há. Agora já estão falando que é 30 dias. Estou achando que não vai ter nem campanha, do jeito que está a coisa. Aqueles candidatos que eram acostumados a fazer campanhas grandiosas e panfletando e banteira. Você não está vendo nada disso. Ninguém está doando nada para a campanha. Está todo mundo uma asa caidinha. Uma das boas coisas que tiraram das campanhas políticas, para um lado, para o outro ruim, foi os showmissos. se não tivesse tirado os showmissos, como seria, Carraro, uma campanha sem dinheiro com esses grandes shows que existiam? Não, não tem nem jeito. As coisas chegaram ao ponto que o pessoal que está esperando uma oportunidade para ser contratado para bandeirar, para colar adesivo, para entregar santinho, está batendo nas pós dos comitês, dos candidatos. volta depois, vai ser semana que vem. Eles nem sabem se vão fazer, porque as doações de campanha que todos esperavam não estão acontecendo. E os cabos eleitorais? Já foi procurado, André? Colocou algum cabo eleitoral para te pedir gosto? De jeito nenhum. Não. Os cabos eleitorais não estão tudo doidos porque eles almoçam com um, jantam com o outro, tomam café com o outro e dormem com o outro e no outro dia o bolso está vazio porque é só promessa. Eles também não estão gastando com ninguém. Eu não vi ainda. Eu só ouço falar assim, fulano vai ganhar 20 mil, fulano vai ganhar 15 mil, o outro vai ganhar 5 mil, mas eu não vi ninguém com dinheiro. Só vejo eles aclamando. Por enquanto está tudo ruim, mas está ruim mesmo, os caras não têm dinheiro. Eu tomei conhecimento, Carrara, através de boatos na rua, que uma caba, pode falar, fala caba, é feminino, eleitoral, estava fazendo umas tratativas com o candidato, não é de Caratinho, mas das regiões próximas aqui do Vale do Aça e ela queria, ela esperou uma tratativa na faixa de 20 mil reais. Mas aí o candidato falou para ela, não, aqui não tem esse negócio, eu não vou montar comitê, eu preciso de 100 votos para mim e 100 para o meu candidato, eu vou mandar para você 5 mil reais no dia da campanha, na hora que estiver, na véspera da eleição, você me passa o número de sua conta, eu vou fazer o depósito. Ela picou a mula, meu filho, ela falou o quê? Vamos picando a mula que o rapaz já fez sinal, daqui a pouco a gente volta. que a gente volta.